Essa série de sermões, Deus existe, eu quero convidar você a abrir sua palavra em João 9. Ah, queridos, esse texto é demais. Descobrimos o incircunciso, Tiago Gomes. João 9. Queridos, esse texto, ele falou muito ao meu coração. Você conseguiu encontrar? Amém? João, Evangelho de João, capítulo 9. Você vai encontrar o seguinte texto. Jesus cura um cego de nascença. Olha o que o texto diz. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram. Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode vir agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo? Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Verso 24, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu, eu já disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença, tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Verso 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco. Muito obrigado por esta palavra. No nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos diante de um dos textos mais hereges do Novo Testamento. Como é precioso ler este texto, e ter todos os seus fundamentos removidos. E parece que Deus gosta dos teólogos que tiveram os seus fundamentos removidos. Esses doutrinadores, às vezes, se esquecem que Deus está para além de suas falas. Que Deus está para além de suas doutrinas. De seus dogmas. Deus está para além, irmãos. Quantas pessoas que querem provar que Deus existe, pelo exercício de um raciocínio. Não chegarão a conclusão nenhuma. Não é pelas premissas que alcançamos o Deus que existe, não. É quando nós somos tocados pelas suas mãos. E aí, se torna uma coisa tão mais clara. Porque Ele nos tocou. Porque dele saiu virtude. Ou porque de seus lábios saiu. A tua fé te salvou. Eu prefiro a teologia dos que foram alcançados pelo Espírito. Do que a teologia dos que, ao se exercitarem nos vãos raciocínios. Chegam às conclusões de que Deus existe. Queridos. Nós estamos diante de um texto que não há caminho, senão. A confissão. De que Deus existe. De que Deus nos ama. E de que Ele está afim de nos tocar. De nos amar. De nos curar. De nos transformar. Uma das primeiras crises que eu vejo. Nesse texto. É a crise dos próprios discípulos. Que no verso 2 perguntaram. Mestre. Quem pecou? Este homem ou seus pais. Para que ele nascesse cego. Quem pecou? Sempre estamos afim. De fazer uma leitura moral da vida. É como se nós fôssemos aqueles mesmos amigos de Jó. Que não se contentaram diante das falas de Jó. Da experiência de Jó. E do próprio Deus. Somos como aqueles amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Os amigos de Jó. Que disseram. Você sofre. Porque você está em pecado. Ou então. Os próprios judeus. Os próprios judeus. Que no verso 34. Disseram. Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar. E o expulsaram. Nós temos sempre. Uma leitura moral da vida. E é interessante. Como que Jesus. Com simples palavras. Despedaça. Todos os nossos projetos. Jesus disse assim. Nem ele. Nem seus pais. Pecaram. Meu irmão. Desarmou tudo. Não sobrou nada. Irmãos. Sabe por quê? Porque lá em Êxodo 34. Verso 7. Mais especificamente. Diz. Senhor. Senhor. Deus compassivo. E misericordioso. Paciente. Cheio de amor. E de fidelidade. Que mantém o seu amor. A milhares. E perdoa a maldade. A rebelião. E o pecado. Olha o que diz esse texto. Contudo. Não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos. E os netos. Pelo pecado de seus pais. Até a terceira. E quarta gerações. O que se tinha. Na época de Jesus. E na época do Êxodo. É a certeza de que. Se estamos doentes. É porque. Os nossos pais. Pecaram. Maldição hereditária. Alguém já ouviu falar disso? Maldições que são carregadas. Pela terceira. Quarta. Quinta geração. Maldições hereditárias. Mas o próprio texto. Bíblico. Vai roubando. Vai roubando. Do próprio texto bíblico. Essa perspectiva. Quando por exemplo. Lá em Ezequiel 18. Diz assim. O que vocês querem dizer. Quando citam este provérbio. Sobre Israel. Os pais comem uvas verdes. E os dentes dos filhos. Se embotam. Aí diz o capítulo. 18. Verso 20. Aquele que pecar. É que morrerá. O filho não levará. A culpa do pai. Nem o pai levará. A culpa do filho. A justiça do justo. Lhe será acreditada. E a impiedade do ímpio. Lhe será cobrada. Uma mudança extraordinária. Porque se antes. Lá em Êxodo. A ideia é. Se os pais pecaram. Os filhos perecerão. Em Ezequiel. Há uma inversão desta lógica. Não. Quem pecou. Pague. Aí vem Jesus. E derruba tudo irmãos. Não sobra nada. Aí vem Jesus e diz assim. Nem ele. Nem os seus pais. Pecaram. Mas isto aconteceu. Para que a obra de Deus. Se manifestasse. Na vida dele. Que coisa extraordinária. Os discípulos. Vêm cheios de dúvidas. Senhor. Foram os pais. Ou foi ele mesmo. Os judeus. Cheios de afirmações. Não. Foi ele. Você nasceu. Cheio de pecado. Como tem a ousadia. De nos ensinar. E os expulsaram. E o expulsaram da sinagoga. E aí vem Jesus. Com a sua doce voz. E diz. Nem ele. Nem os seus pais. Pecaram. Mas isto aconteceu. Para que a obra de Deus. Se manifestasse. Na vida. Dele. Queridos. Quão extraordinário é. Ver. As mãos de Jesus. As palavras de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Jesus moveu tudo. Para dizer o seguinte. Certas coisas. Acontecem. Não porque. Alguém pecou. Ou porque. O pai desse alguém. Pecou. Certas coisas. Acontecem. Para que a glória de Deus. Seja revelada. Tantas vezes. Tentamos explicar. As nossas situações. Difíceis. Tantas vezes. Tentamos explicar. As nossas crises. Será porque. Será porque. Elas vieram. Para que a glória de Deus. Se manifestasse. Nas nossas próprias vidas. Ai irmão. Esse Deus. Que existe. E existe. De forma. Tão. Tão. Tão carnal. No sentido. Bom. Dessa expressão. Na pessoa do próprio Jesus. Que se fez carne. Que Jesus veio. Misturou. A sua saliva. Com a terra. Aplicou. Aos olhos do homem. E disse. Vá lavar-se. No tanque. De siloé. Vá lavar-se. No tanque. De siloé. Siloá. Que significa. Enviado. Jesus. Mistura. Sua saliva. Na terra. Aplica. Aquele medicamento. Nos olhos. Daquele cego. De nascença. E diz. Vá ao tanque. De siloé. Se lavar. Vá ao tanque. De siloé. Se limpar. E ai. Aquele cego. Aquele cego. De nascença. Sem boas teologias. Mas porque. Creu. Na voz. De Jesus. Foi em direção ao tanque. Se lavou. E diz o texto. Ele foi. Plenamente. Curado. Lá em Isaías. Aqueles homens. Que viviam. No tempo de Isaías. Dispensaram. O tanque. De siloé. É o que diz Isaías. Oito. Verso seis. Eles dispensaram. As águas. De siloé. Que fluem. Diz o texto. Mansamente. E se alegraram. Com os povos estrangeiros. Com os deuses estrangeiros. Esse cego. Fugindo de todas as perspectivas. Sem nenhuma boa teologia. Ouve a voz do Cristo. Depois de um. De um momento. Um tanto quanto estranho. Porque vem um mestre. Cospe no chão. Mistura aquele barro. Aplica nos olhos. E diz. Vai ao tanque de siloé. Ele só confiando nestas palavras. Vai em direção ao tanque. E tem a sua bênção. Alcançada. E você? E você? Será que nós temos. Grandes teologias. Será que nós temos. Grandes raciocínios. Será que nós temos. Grandes provas científicas. Ou será. Que nos lançamos. Confiantes na voz do mestre. Que nos diz. Vá. Ao tanque. De siloé. Sabe por que irmãos? Eu estou. Um pouquinho cansado. Das nossas vãs filosofias. Eu estou. Um pouquinho cansado. Das nossas. Sutilezas. Como diz o apóstolo Paulo. Em Colossenses. Um pouquinho cansado. Dos nossos raciocínios. Que tentam encaixotar Deus. Esse Deus que existe. Não precisa ser provado. Pelos seus lábios. Esse Deus que existe. Não precisa ser provado. Pelos seus raciocínios. Aliás. Os seus raciocínios. São sem significado. Para ele. Pegue a sua inteligência. Só não jogue no lixo. Porque você precisa continuar vivendo. Pegue a sua inteligência. Emudeça os seus lábios. Confie na voz do mestre. E vá. Ao tanque de siloé. E você experimentará. A grandeza. Da presença. De Deus. Eu quero experimentar. Deus. Irmãos. Eu quero viver um relacionamento incrível com Deus. A nossa juventude não precisa ir para além dessas paredes com raciocínios. Essa juventude precisa sair dessas paredes com experiência. Com experiência. Com experiência. Por quê? Porque a experiência desse homem. Silenciou. Todos que foram em direção a ele. Os fariseus. Com seus raciocínios rabínicos. Que diziam. Não. Este aí é pecador. Porque descumpriu o sábado. Os amedrontados. Pais. Que não queriam ser expulsos. Da sinagoga. Eles já tem idade. Perguntem a ele. Fugindo. Inclusive. De seus compromissos. Como pais. Todos foram em direção a ele. E a única coisa que esse cego dizia é. Eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora vejo. Eu não sei explicar o que está acontecendo aqui. Está difícil explicar. Mas como é que foi? Ele misturou uma saliva com o tema. O que é isso? Ele é um guru? O que é que ele é? Um líder religioso? Eu não sei explicar. Ele cuspiu na terra aqui. Misturou. Aplicou nos meus olhos. E me disse. Vá ao tanque de siloé. Se lavar. Eu fiz tudo isso. E agora estou curado. Mas é você mesmo. O cego. Sim. Sou eu. Pergunte aos meus pais. Foram em todas as testemunhas. Não conseguiram. Não conseguiram se livrar. Se livrar da obviedade. Deus existe. Deus existe. Deus existe. E há tanques de siloé espalhados pela face da terra. A terra misturada com saliva pela face da terra. O que eu estou dizendo é. Há experiências que Deus tem nas mãos. E quer compartilhar conosco. O que nós precisamos a partir de hoje. É de nós. O que nós precisamos a partir de hoje. É de nos divorciarmos dos raciocínios. Divorciarmos da lógica. E cairmos dos braços daquele. Que quer. Que deseja. Que o experimentemos. Está na hora de nós experimentarmos Deus. Está na hora de não termos respostas. Está na hora de não termos raciocínios. Eu não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E a experiência deste homem foi tão incrível. Tão extraordinária. Que ele não foi amedrontado como os pais. Aqueles homens continuaram interrogando o cego de nascença. E ele continuou respondendo. Ao ponto de eles dizerem no verso 28. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Porque antes. Aqueles cegos já estavam ironizando. Eu já disse. Vocês não me deram ouvidos. Porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele. A experiência com Jesus foi tão incrível. Que ele começou a ironizar a sabedoria dos rabinos. Vocês estão tão interessados. Porque querem se tornar discípulos dele. Ele. Você está ofendendo. Você está ofendendo os grandes líderes de Israel. Ele não estava nem aí. O homem respondeu no verso 30. Ora. Isso é extraordinário. Vocês não sabem. De onde ele vem. Contudo. Ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas ouve o homem que o teme. E pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu. Que os olhos de um cego de nascença. Tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus. Não poderia fazer coisa alguma. Sabe o que era interessante daquele homem? Que a teologia dele nascia de uma profunda experiência. Ele estava disposto a tudo. A teologia deles. Não era a teologia dos fariseus. Que precisavam de comprovações. A teologia. Do cego. Não era a teologia dos pais. Que precisavam de status. Eu preciso continuar mantendo. O meu status da sinagoga. Ele não estava nem aí irmão. Ele experimentou o Cristo. E o que importava para ele. Era continuar vivendo essa experiência de Cristo. E diz o texto no verso 34. Que ele foi expulso da sinagoga. Nós seremos expulsos irmãos. Por vezes. Até mesmo de círculos de amizade. Seremos expulsos porque. Seremos perseguidos. Mas o que importa. O que me importa. É a experiência que tive com Cristo. É a experiência que eu tenho com Cristo. É a experiência que eu continuarei tendo com Ele. Porque. A única coisa. A única coisa. Que oferece sentido aos meus olhos. A única coisa que me dá prazer. Não são os convívios sociais. É o próprio Jesus. Ele foi expulso da sinagoga. Porque ele experimentou o Cristo. E ele experimentou o Cristo. De tal forma. Que ele não estava nem interessado. Em saber se ele continuaria na sinagoga ou não. Para ele o que importava. Era continuar nas mãos de Jesus. E você. Qual é a coisa mais importante. Da sua vida. Será que você tem negociado Jesus. Para ficar nos círculos de piadas imorais. Será que você tem negociado Jesus. Porque as festas. As festas enrigadas. De bebidas alcoólicas. De drogas e de prostituição. São maiores do que a experiência que você teve com Jesus. Será que você tem negado Jesus. Para viver. Os prazeres da vida. Entre aspas. Porque há prazer na vida legítimo. E bíblico inclusive. Será que você jovem. Tem negociado a experiência que você teve com Cristo. Para viver nas rodas de imoralidade. De prostituição. De bebedeira. De drogas. Este cego que acabara de experimentar Cristo. Só tinha uma coisa em sua mente. Eu quero ser discípulo daquele que me tocou. Não me importa mais a minha família. Não me importa mais. Os meus convívios sociais. As rodas sociais. O que me interessa agora. É o filho. É a glória. De Deus. Queridos. Foi tão forte isso. Que olha o que diz o verso 24. Pela segunda vez. Chamaram o homem que fora cego. E lhe disseram. Para a glória de Deus. Diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Irmãos. Este verso é tão forte. Porque ele também está em Josué 7. No verso 19. Pecado de Acã. Quando Acã pegou as coisas. Ouro. Prata. As capas de Jericó. O povo de Israel. Depois daquela batalha de Jericó. Depois de ter derrotado Jericó. Estava proibido. O povo de Israel. Proibido. De pegar qualquer coisa. Acã foi lá. E pegou prata. Pegou ouro. Pegou capa. E na batalha com a cidade de Ai. Eles foram derrotados. E aí Josué sem entender. Deus. O que aconteceu? Por que fomos derrotados? E Deus disse. Alguém pecou. E foram passando pelas tribos. Pelos clãs. Até chegar a pessoa de Acã. E eles disseram. Para a glória de Deus. Diga a verdade. E ele precisou dizer a verdade. Senão ele seria fulminado. Naquele momento. Esse cego de nascença. Não se importou com a força da pergunta daqueles religiosos. Uma coisa sei. Eu era cego. E agora. Vijo. E aí sabe o que há de mais extraordinário? É a conclusão. Verso 35. Jesus ouviu. O que havia. Jesus ouviu. Que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo. Diz. Você crê no filho do homem? Perguntou o homem. Quem é ele senhor? Para que eu nele. Creia. Diz. Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem diz. Senhor. Eu creio. E o adorou. Queridos. Olha o que diz esse verso 38. Então o homem disse. Senhor. Eu. Creio. E o adorou. Quando você lê o verso 11 do capítulo 9. Quando ele foi interrogado pela primeira vez. O que ele disse foi. Um homem chamado Jesus. Um homem qualquer chamado Jesus. E no verso 38. Ele diz. Senhor. Eu creio. E diz o texto. E o. Adorou. Quando experimentamos Cristo. Quando experimentamos a graça de Jesus. nos aprofundamos. E mergulhamos tanto no coração de Jesus. Que a nossa vida. Vira uma exaltação. Uma adoração verdadeira. Ao Jesus de Nazaré. Jesus deixa de ser um simples homem. Com o qual. Nós os encontramos. Com o qual aquele cego se encontrou. E se torna. O objeto. Da nossa adoração. E da nossa fé. Ele deixou de ser um homem. Para ser um fundamento. Para ser o sentido. Para ser a luz que iluminava. A vida daquele cego. Eu não sei quanto a você. Mas a história desse cego me impressiona. Me impressiona porque. Ele abriu mão. De todos os benefícios sociais. De todo o status. Inclusive de sua própria sinagoga. E de sua própria família. Por que no fundamento. De sua afirmação. Estava uma experiência. Uma experiência com Cristo. Será que você está disposto. A morrer por Jesus. Será que você está disposto. A levar Jesus a sério. Pelo resto de seus dias. Será que você está disposto. A não negociar Cristo. Por nenhum valor do mundo. Por nenhuma conversa fiada. Dos amigos. Por nenhuma promessa. Desses meus. Chamados amigos. Será que você está disposto. A levar a sério. A presença de Deus. Na sua vida. Pelo restante de sua vida. Será que você está disposto. A abrir mão. De todos os seus sonhos. Planos. Projetos de dinheiro. Para viver. A intensidade. Da experiência com Deus. Porque se sim. Você acabou de experimentar Jesus. Se não. Você precisa experimentá-lo. Não há nada mais importante. Nas nossas vidas. Do que uma experiência real. Com Cristo. E mais. A maior evidência. De que nós experimentamos Cristo. Cristo. É que nós. O queremos. Mais. E mais. Quando a gente. Prova da água. A gente quer beber mais. Quando você come. Uma costela do Outback. Irmão. Você volta lá. Não tem como. Quando você come. Um camarão na moranga. Lá do camarão camarada. No Rio Design. Você quer voltar sempre. Aquilo que é gostoso. Aquilo que é extraordinário. A gente quer. Mergulhar ainda mais. Mas pastor. Eu não quero mergulhar tanto assim. Então está na hora de você conhecer Jesus agora. Está na hora de você conhecer o poder da glória de Deus. Está na hora de você conhecer a face de Jesus. Porque quando você conhecer. Você vai abrir mão de tudo irmão. Porque nada vai ter sentido sem Jesus. Nenhum de seus dias vai ter sentido sem Jesus. Nenhuma proposta do mundo. Vai ter sentido sem Jesus. Sabe o que o cego fez? Ele mergulhou mais. Ele deixou de afirmar. A um homem que me tocou. Para dizer. Não. Ele é o objeto da minha adoração e da minha fé. Só faz sentido se ele tiver. Eu quero ser um de seus discípulos. Quem não quer ser discípulo. Quem não quer abrir mão. É porque não conheceu Jesus. Quando se conhece Jesus. Se abre mão de tudo. Se abre mão de tudo. Se abre mão de projetos pessoais. Se abre mão de namoro. Mas por que namoro? Porque você sabe que tem certos namoros. Que te afastam de Deus. E se eu quero buscar a presença de Deus. E se eu quero amar mais Jesus. Não me importa. Eu termino o namoro. Eu quero estar mais perto de Jesus. Eu quero estar mais perto da palavra de Deus. Eu termino qualquer coisa. Para viver o reino de Deus. Essa deve ser a nossa afirmação. Você topa? Você topa isso irmãos? Você topa não abrir mão de nada. Para viver uma experiência. E não só uma. Outras tantas. Porque o Deus que se faz experimentar. Se faz continuamente. Deus quer se derramar. Está na hora de nós crermos na voz que disse. Vá ao tanque de Siloé. Vá experimentar a glória de Deus. Aliás. Vem experimentar a glória de Deus. Jesus não precisa ser provado com raciocínios. Físicos. Filosóficos. Ou éticos. Cristo precisa ser provado. Na experiência que fazemos dele no quarto. Na experiência que fazemos dele. A caminho do nosso trabalho. Na experiência que fazemos dele. Indo para a nossa faculdade. Na experiência que fazemos dele. Na intimidade dos nossos dias. Ele não precisa de suas provas. Ele precisa ser provado. Na sua experiência. Do dia a dia. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Talvez você tenha entrado aqui. Nesta igreja. Neste culto hoje. Sem ter experimentado Cristo. Sem ter experimentado Jesus. Queridos. Isso não é uma ofensa. Os que experimentaram Jesus. E que estão aqui. Um dia também não conheciam a Jesus. Ou um dia negociavam a pessoa de Jesus. Porque para eles. O mais importante. Eram as coisas da vida. Mas um dia eles conheceram a Jesus. E disseram profundamente. Eu não abro mão mais disso. Eu abro mão de tudo. Menos de Jesus. Porque Jesus é o meu oxigênio. Porque Jesus é a minha comida. Aleluia. Em nome de Jesus. E se você entrou aqui. Sem fazer. Uma decisão. Pode todo mundo vir aqui para frente. Nós vamos orar. Os salva-vidas vão ficar aqui. Nessa linha reta aqui. Nessa linha reta. Vou chamar o ministério de louvor. Nós vamos cantar uma música. Mas antes de cantar uma música. Eu quero fazer uma oração com você. Essa oração. Pode transformar a sua vida. Essa oração. Pode transformar a sua família. Essa oração. Pode transformar. A sua saúde emocional. Você que andava tão afastado. Deus pode curar a sua depressão. Agora. Nesse momento. Nós cremos nisso irmãos. Então você vai orar. Você que nunca fez uma oração. Sincera. Dizendo. Jesus entra no meu coração. Hoje é o dia. Feche seus olhos. Nesse momento. Feche todo mundo. Fechando os olhos. Todos de olhos fechados. Agora ninguém precisa ficar de olho aberto. É uma coisa aqui. Entre nós e Deus. Se você nunca fez essa oração. E entrou nessa igreja. Dizendo. Eu quero Deus. Eu entendi essa palavra. Eu quero viver Deus. Eu quero orar com você. Você vai repetir comigo essas palavras. Não precisa ser alto. Lá no seu coração. E se você fizer de coração. Deus vai explodir na sua alma. De alegria. De coisas extraordinárias. Que você nunca ousou pensar. Repita comigo essas palavras. Jesus. Perdoe os meus pecados. Perdoe todos os meus dias. Eu quero viver um relacionamento íntimo contigo. Eu não quero abrir mão mais de nada. Eu quero viver o teu evangelho. Eu quero viver a tua presença. Deus. Eu abro meu coração para que o Senhor entre. Eu abro a minha vida para que o Senhor seja o Senhor dela. Deus. Ouve a minha oração. Entra no meu coração. No nome de Jesus. Amém.